O que é isso aí ? O que é isso aí ? O que é isso aí ? Ok pessoal, aqui é o vosso Boi Showbondo. Já está no ar o vosso programa no palco. É aqui onde a gente apresenta os novos artistas, os novos talentos. Eles que vêm aqui apresentar a sua música no melhor programa de Angola. no palco, e para você que está em casa caro empresário, você pode ter a tua marca divulgada aqui na nossa tela gigante, ou você pode ser o melhor e o maior patrocinador deste programa que alavanca a cultura angolana, e você que está em casa, caro cidadão, pode fazer uma doação aqui no IBAN, que está aqui em cima da nossa tela, para que esse programa continue a ser produzido por nós, e passar aí em sua casa, e sem mais demoras sem mais delongas, aqui no palco o melhor palco de Angola a.k.a. Vani Stari os livros do lamento como é que é? Vani Stari como é que é? Muito sofre da mãe, né? estamos aqui a apresentar o toque da mãe o toque da mãe o microfone fazer o marketing das músicas novas que estamos aqui a promover, que as mídias ainda não tem o conhecimento, então aproveitei já como vi, já é a grande oportunidade que o programa palco está nos dando nós com novos talentos, então por isso estou aqui para apresentar a nova música novo trabalho e falar de outras coisas mais olha, Vani Stari é, música nova é, ainda com participação de Lórez Gant que já não faz parte já não está mais entre nós não faz parte mais do mundo dos vivos epá, os monstros pesamos aí e vamos fazer pelo menos ali um segundo dois segundos de excelência eu sei que tem cada faça pelo menos dois segundos de excelência para agradecer aí o Lórez Gant que está aí já lá é no mundo de Cristo não é assim? sim então dois segundos de excelência muito obrigado para ter esses dois segundos de excelência e vamos aqui estrear a nova música do do livro do Lamento ainda cantada na voz de Lórez Gant que já não se faz presente aqui no mundo dos vivos Vani Stari eu quero que você deixe o contato para a Xó olha liguem mesmo esse é o contato para a Xó os livros do Lamento de momento não estamos a cobrar nada há pessoas que vêm daí especulações dizendo porque não o livro do Lamento desde que estão a passar em programas televisivos estão a cobrar muito dinheiro estão a cobrar isso nós não estamos a fazer absolutamente nada disso nós precisamos o que nós queremos mesmo é só divulgar os nossos trabalhos musicais e que as pessoas possam me chamar nas suas atividades de momento ainda e quando a gente sentir que já estamos lá aí sim vamos começar a pedir uma coxinha só também para a gente começar a trazer o saco de arroz aí em casa ok ok e com vocês desculpe só ainda não mandei o contato ok o contato é 925 08 15 60 também temos a móvel seu que está sempre conosco é o 992 08 15 60 liguem mesmo ok ok e com vocês no palco do Nuvoco sem mais demora aka livro do Lamento o toque das mães fomos o o o o o Sigo junto agora Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui-knife Vamos embora E aí Oye Oye Apenil O Bloco O projeto Disse Disseram que eu non danço Que eu non danço nada Disse Que eu non pulo Que eu non pulo nada Disse Que eu non danço Que eu non danço nada Disse Que eu non pulo Que eu non pulo nada Agora vou dar o toque O toque das mães Agora vou dar o toque Libro de lamento na liderança Você quem é que não vai dançar Vocês só gostam falar Luta que chegamos com a dança Em homenagem a nossa imamar Esse quem é que tá a duvidar Se o João Lourenço tá a dançar O toque das mães Essa dança aqui já pegou Porque o Senhor e abençoou Conosco como molhou Vou te dar um pouco do mimo Se a forma que eu faço no peito E o é de puto dizem que é feitiço Emicila eu tô a passar Esses puto tão conscientes Que acabou de cantar o Lourenço O curso do papá DJ Emicilas, cadê o oz? Disseram que eu não danço Que não danço nada Disseram que eu não pulo Que não pulo nada Disseram que eu não danço Que não danço nada Disseram que eu não pulo Que não pulo nada DJB já que a lida, o toque das mãe Mololololo, molololo, mololololo, o toque das mãe Dizeram que eu não dançoe, dizeram que eu não pulo Dizeram que eu não dançoe, dizeram que eu não pulo Agora volta ao toque, o toque das mãe Avisei lá na banda, isso é que dança, o toque das mãe Todo mundo amarrar o pano na cintura, posição no gol Dança que dança, mexe que mexe, moleque bula, rebola rebola Mestre Velino, chefe Luquita, Mestre D, Sergi Bacá Marei Bacá, Mestre Milton, orquita com Figueira Dizeram que eu não dançoe, dizem que eu não dançoe, dizem que eu não dança Fiqueira 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 Fiqueira